Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje eu vim fazer um certo apelo. Estava rezando de manhã, conversando com o Espírito Santo, e já tem três dias que ele vem me pedindo passar essa mensagem. E eu vou fazer uma parábola bem simples aqui. Hoje, em especial, eu acordei com muita fome. Com a fome de um leão. E a primeira coisa que eu pensava é, deixa eu ir lá fazer um cafezinho, né? Ver, comer um biscoito que eu gosto, que eu tinha comprado. E a gente muitas vezes se esquece que nossa alma também sente fome. Nós temos que alimentar a alma e o alimento dela é a oração, gente. A gente tem que acordar de manhã e já começa com a nossa oração. Nosso dia fica 100% melhor. Eu até baixei um aplicativo pra me ajudar a rezar mais. E tá sendo muito bom essa experiência. Nossa alma, ela sente fome tanto quanto o nosso corpo. E olha que eu jantei ontem à noite, hein? E já acordei morrendo de fome de manhã. E minha alma? Quanto tempo que eu não faço uma oração? Quanto tempo que eu não alimento ela? Quanto tempo que eu não converso de verdade com Deus? Não é só rezar um Pai Nosso e ir dormir. Quantas vezes que eu exponho pra ele meus problemas, minhas dores? Que eu me abro verdadeiramente pro Espírito Santo agir e corar em mim. Pensa bem nisso aí. Reflexão pra vocês hoje. Quem puder, se inscreva no canal, né? Compartilha o vídeo com seus amigos. E não compartilha só com aquele irmão lá que nunca reza também, não. Compartilha com seus irmãos de caminhada, seus irmãos de fé. Porque muitas das vezes, até quem tá na frente, quem tá caminhando, cai. Pessoa se perde um pouco. Às vezes a mensagem do Espírito Santo é pra ela. Compartilha com todo mundo aí e vamos rezar junto. Ainda mais no tempo que a gente tá passando de pandemia. Muito importante, todo mundo tá em oração. Fiquem em paz. Fiquem em paz.